Estamos mais uma vez aqui no Grajaú, zona sul do estado de São Paulo Zona sul, periferia Pretinho mais que básico, mais um dia, mais um encontro, mais um momento Em sua segunda edição, Periferia Trans, acontece aqui no Grajaú Zona sul da cidade de São Paulo A periferia, a sua expressão, arte e cultura Hoje a gente vai conferir um encontro, um bate-papo e um show de As Bahias e a Cozinha Mineira Não percam Entender, baby eu vou cantar Então eu vou te chamar aqui ao palco Eu estou emocionado de conversar com elas, As Bahias e a Cozinha Mineira Vocês são referências para a gente, quando a gente vê vocês no palco, a gente se vê, a gente se encontra Vocês são a cara do Brasil, um Brasil que a gente quer, um Brasil para todo mundo, um Brasil de verdade Eu queria começar falando com vocês, saber quais são as referências musicais para esse show maravilhoso que vocês apresentam Eu e a Bah tem uma relação muito profunda com Gal Costa principalmente Maria Bethânia, Elza Soares, Gilberto Gil A gente teve um encontro muito profundo com eles para que esse disco se eclodisse Principalmente com Gal, que tirou a gente de uma depressão profunda inclusive Quando a gente estava num processo de entendimento da nossa identidade de gênero A Raquel enfrentando um processo muito profundo com a negritude inclusive E se entendendo dentro de uma universidade elitista como a Universidade de São Paulo E aí a gente começou a ouvir Gal e começou a se reerguer Vamos cantar, vamos ouvir música, vamos compor E a canção foi assim O Mariquita ela se vai a pipa, descarrilha meu cabelo Para a gente os rir de vive, vai descer que ele esta minha boca E o Mariquita ela se vai a pipa, descarrilha meu cabelo E o Mariquita ela se vai a pipa, descarrilha meu cabelo E toda a nossa vaga que a primeira vaga minha boca Amope que ela se vai a pipa, descarrilha meu cabelo Eu quero falar tudo para vocês, que Raquel está em casa hoje. Boa noite, Grajaú! Eu estou em casa! Por ter crescido aqui no Grajaú, eu ouvi muitas e escuto até hoje músicas de rádio, porque aqui no Grajaú tem muitos desses comércios e passam-se muitas músicas de rádio, Band FM, é verdade, Gazeta FM, e eu lembro que eu cresci ouvindo muitas dessas canções, então o Pagode, o Axé, quando eu era adolescente, o que estava acontecendo muito nas rádios eram essas músicas, e claro, o pop, a coisa da... Acho que eu e a Sucena, com certeza, a gente teve as coisas das Spice Girls, a Sucena ama Whitney... Eu sou um Whitney Houston maníaca, aquela bicha que corria pela casa, anda! Tentando dar aquele agudo... É o Whitney ali, só para você ter uma ideia, e aqui é a Ivete. Então eu acho muito importante quando a gente não subestima as nossas referências, e a gente consegue entender que as nossas referências sempre vão ser caldo para a criação. Whitney está no canto dela, Terra Samba está no canto dela, e Vete está no canto... E a Gal é a nossa referência principal de consciência, né, Barro? Tem uma coisa interessante, que a Raquel foi para a Bahia, inclusive por isso que ela é uma Bahia, ela compunha canções de Axé Music, e ela tem composições que ela ainda não trouxe à tona, né, Raquel? Mas ela foi para Salvador para ser cantora de Axé, no mesmo ano em que eu estava vindo para São Paulo estudar. Então foi um desencontro que calhou de a gente se encontrar em 2011, então foi uma maravilha. Mas o Axé Music estava no sangue dela. Aí depois encontrou, você viu o babado que deu, né? Ha ha ha! Vocês são o que vocês são, e pronto, acabou, com uma verdade, com uma veemência, com potência. E eu queria que vocês falassem quais são as dificuldades que uma mulher preta, transexual, enfrenta nesse Brasil. A mulher preta, trans, ela é vista como um pedaço de carne mesmo. É coisa, entende? E com coisa a gente faz o que a gente quer. A gente tanto coloca na estante, ilustra, como a gente pega e joga no lixo. A importância de aparecer uma banda como as Baías da Cusinha Mineira, como a Banda Walk, com a Candy Mel, como o próprio Line, que prega a liberdade sexual e a liberdade comportamental, é de extrema importância para se respeitar as nossas escolhas, as nossas identidades, as nossas diferenças. Porque o padrão, galera, acaba com a beleza da diversidade. Eu acho que o que tem que ser pensado, assim, é tirar o ar de bizarro e de coisa e dar o ar humano, sabe? Porque, às vezes, a gente sofre muito com o desumano, o bizarro. Então, tratar a gente como bizarrice. E o que você faz com bizarrice? Você chuta, né? O que há de mais bonito é poder uma mulher preta, trans, poder sair na rua livremente, sem que as barreiras sociais e os olhares pontiagudos a espetem todos os dias. Eu sou, 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 eu sou a conquistar nos últimos anos, nesses últimos 12, 14 anos, houve uma conquista muito grande de direitos civis e políticos. E os bolsonaros, os felicianos sempre estiveram aqui. O problema é que eles não aguentaram ver os nossos direitos políticos e civis sendo conquistados, então eles mostraram a cara, entendeu? A cara que já estava à mostra, é que a nossa cara não estava tão à mostra. A nossa cara sempre era uma cara do quê? Do subúrbio, da noite, da madrugada. Só que agora a gente está o quê? A luz do dia. O susto de se ver travesti, entrar na padaria, entrar no banco, entrar no restaurante, entrar no shopping, entrar na academia, esse susto é o susto de que a gente tem dignidade. A galera já olha mesmo, tirando onda, assim, como eu já estou num patamar maior do que você. Então aí você chega, uma negona desse tamanho, chegar com o cartão de crédito dela e pagar a conta, entendeu? De um restaurante. Isso é muito importante. Eu não estou falando pela questão da... Qual que é o nome, Bá? Da ostentação. Não é a ostentação. E se for, foda-se, né? Também. É posição política. A gente tem acesso a qualquer lugar. A qualquer lugar. É isso que a gente quer. Se está com a boca, não é uma paz, não é? É a vida, não é? É doente, não é? É doente, não é? Não sou a luz, não tem luz, não tem luz, não tem luz. Gente, muito obrigado. Muito obrigado de verdade, gente Que delícia, obrigado Muito afeto, e vocês sentem isso E você é um excelente entrevistador Ah, obrigado, gente Gente, muito sucesso Um mundo pra vocês, um mundo pra vocês Obrigado, amém Axé Axé Obrigado, gente, obrigado, valeu A gente fala muito do dia 13 de maio Mas você já se perguntou O que aconteceu com os ex-escravizados Em 14 de maio de 1888